Trilhas e Cachoeiras Uhul Pessoal das pedaladas Tem um lance muito legal Chamado Onde essa foto vai chegar E aproveitando Esse gancho Já que o programa é Trilhas e Cachoeiras Eu peguei algumas fotos Né Do pessoal que postou Pra mostrar para eles Onde eles foram parar E graças a Deus pararam aqui Dentro do programa Trilhas e Cachoeiras A primeira foto A mostrar é Lisandra Turquete Paceto De Tefé Floresta Nacional de Tefé Ela tirou essa foto lá Colocou na rede Queria saber onde vai chegar Chegou em Matão Aqui no programa Trilhas e Cachoeiras E agora Nós vamos enviando Para quem quiser ver aí Dentro do nosso programa Valeu Lisandra Turquete Baceto E Tefé Ela está em Floresta Nacional de Tefé Depois você manda Uma Dizendo que animal é esse que você está aí Um grande abraço Participe sempre que quiser Dentro do programa Trilhas e Cachoeiras Uhul Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Vanessa Dacal, de Varginha Você perguntou onde sua foto ia chegar? Chegou em Matão, estado de São Paulo E dentro do programa Trilhas e Cachoeiras Que eu mostro o pessoal que caminha, que pedala Que faz, enfim, que gosta da vida Que são amantes da natureza Amantes da preservação, do meio ambiente e tudo isso Valeu, Vanessa Dacal, de Varginha Terra do ET Um grande abraço aí, muitas pedaladas aí Parabéns aí por tudo que você está fazendo aí Por você e pelo meio ambiente Valeu, Vanessa! E aí 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 Dentro da turma do pedal Quem completou Quem completou 51 anos em grande estilo Foi o Euclides? Parabéns? Parabéns aí e aí Parabéns aí e aí Parabéns aí Euclides E você continue firme e forte Pedalando sempre E protegendo sempre o meio ambiente a vida e vamos nessa é o parabéns do programa Trias e Cachoeiras para essa moçada que quer saber onde chegou a foto sua foto chegou em Madão São Paulo e daqui nós te desejamos um feliz aniversário valeu Clides Sandra Pavan de Capitão Leone das Marques sua foto e do seu grupo o grupo Bike Saúde de Corpo e Mente chegou em Matão aqui no programa Trilhas e Cachoeiras e nós rendemos uma homenagem a vocês que pedalam aí legal aí que delícia pedalar parabéns aí, fica aqui a homenagem do programa Trilhas e Cachoeiras a sua foto chegou em Matão no estado de São Paulo no programa Trilhas e Cachoeiras nós estamos retribuindo a gentileza mostrando ela para todo mundo parabéns aí e continue caminhando que faz muito bem para a alma o espírito para a vida para tudo vamos lá moçada vamos lá moçada e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal da Salgaderia aqui na Chapada dos Guimarães Se inscreva no canal Se inscreva no canal Cachoeira da Salgaderia Chapada dos Guimarães Trilhas e cachoeiras Woohoo!